A aprendizagem tem sido muito forte, é um desafio mesmo muito intenso. Tomei como lema dois versos de António Machado, Caminhante não há caminho, o caminho faz-se caminhando. E nesta caminhada há quatro palavras que são importantes. A primeira é o desafio, desafio para encontrar com os meus colegas e com as pessoas bibliotecárias o melhor caminho para as bibliotecas. A segunda é a empowerment, que é a força e o saber que a rede tem dado para ajudar o meu trabalho. Uma terceira palavra é a cooperação na formação das redes de conhecimento, fazer, saber, afetos. A quarta palavra é a exigência, porque sem padrões de qualidade e os referenciais que a rede nos dá para o nosso trabalho era impossível cumprir os desafios que tenho pela frente.